Eu já vou falar pra vocês 5 fatos de um recruta, eu duvido que você conheça todos e no último eu acho que você vai acabar me xingando. Fala galera, beleza? Lopes Tanada pra fazer mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, hoje vídeo novo, fazendo um vídeo aí num formato diferente, onde eu trago pra vocês 5 fatos de um recruta. Eu duvido que vocês conheçam todos, na verdade quem já serviu vai se identificar com alguns itens desses aí, inclusive podem utilizar os campos de comentários que você conhece ou não conhece. O primeiro item que eu gostaria de trazer aqui, que é o recruta não anda. De forma alguma o recruta não pode ser visto andando, é proibido. Se ele for pego andando, ele vai pagar inúmeras fricções, independente de onde ele vai, ele tem que ir correndo. Número 2, o período básico ele tem duração. Por mais que você, na cabeça de um recruta, ache que ele é eterno, uma hora acaba. Esse período ele dura entre 2 a 4 meses. É claro que é um valor assim, é um range, né? É um período que a gente acaba trazendo aqui pro canal, porque isso varia de quartel pra quartel e de região militar pra região militar. Item 3, corte de cabelo. O corte de cabelo ele é realizado a cada 15 dias, ou seja, todos os recrutas a cada 15 dias tem que cortar o cabelo. Aqueles cabeludão que tem o cabelo cresce muito rápido, sugiro que corte a cada 7 dias. E o padrão do corte do recruta, ele é o mesmo, ele é o padrão 21, que é o 2 em cima, 1 dos lados e não faz o pezinho. Um recruta ele é visto no meio da multidão, é incrível. Item 4, o recruta recebe salário. Muita gente acha que o recruta ele não recebe salário e por mais que nas etapas de seleção os militares pergunte se você é voluntário ao serviço militar obrigatório e a palavra voluntário pode remeter a uma experiência gratuita, você está se voluntariando a algo, no exército não se aplica. Muito pelo contrário, né? Logo no primeiro mês você já recebe um soldo, já recebe o seu salário, o vale de transporte, se for o caso, beleza? E isso não se aplica ao tiro de guerra, o tiro de guerra entra em uma outra classificação. E por fim, um item que eu acho que vai ser um pouco polêmico é que o recruta é burro. O recruta é burro sim. Por mais que você seja um cara inteligente, tenha boas notas, tenha uma boa relação com a sua escola, com a faculdade, você vai ser um recruta burro. Eu fui um recruta burro e ninguém está ileso disso, todo mundo vai passar por esse momento, porque numa situação de pressão psicológica, de correria constante, de cobrança, é normal que em determinados momentos você colhe as placas, né? Então você colando as placas, você acaba se bizonhando na maioria das vezes, e é por isso que eu denominei aqui esse item como recruta é burro. E pra você que não quer servir o exército de jeito nenhum, o exército marionáutica, não se identificou ou foi dispensado, vou deixar aqui um link na descrição, que eu acho que vai fazer bem sentido para o seu momento, para o que você está buscando agora, e para o seu momento atual. Lembrando, se você se identificou com esse vídeo, conheceu algum desses itens, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON